Eu acho que era um momento muito esperado há mais de 100 anos, um século, sem ter uma nova unidade hospitalar aqui na região. E o que é importante, né, de última geração. Então o investimento que foi feito aqui pela Cacemes demonstra a responsabilidade e a confiança que tem no momento crítico, complicado, você fazer saúde com excelência. Então está de parabéns toda a equipe da Cacemes, colaboradores, a diretoria, o conselho fiscal, todas as lideranças sindicais que participam, enfim, realmente demonstrando o cuidado e a responsabilidade que tem com o dinheiro do nosso filiado.